O que é e como funciona o sistema de garantia de direito para promoção, defesa e aplicação das normas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa pergunta foi fundamental para a gente compreender a efetivação como estatuto, quem são os sujeitos responsáveis pela efetivação do estatuto, para que o estatuto se materialize na vida de quem tem que chegar, ou seja, das crianças e adolescentes. Então, sua pergunta, até para encerrar, foi fundamental, porque aí vai sintetizar tudo o que dissemos. Então, já falei, começando pelo dia da própria mobilização, que estávamos hoje na rua, no Parque Solano do Sena, desse dia nacional de articulação, mobilização, sensibilização, em torno, para a sociedade, para chamar a atenção dessa data e dessa sua importância. Então, está lá na rua, quem são os atores? Sistema de garantia de direitos. O sistema de garantia de direitos, ele está estruturado, desenhado no próprio Estatuto, no artigo 86 ao 88 do Estatuto, está lá, fundamentando a existência, inclusive, do sistema. A política de atendimento da criança e do adolescente facear, mediante ações articuladas, governo e sociedade, organizações governamentais e organizações não governamentais. Então, e aí vai 87, 86, 87, 88. Esses três artigos, mas começa pelo 86, que está lá, de forma explícita, não é? Dizendo como se faz. Então, ele vai colocar, Mariana, sistema de garantia de direitos, e que depois, uns anos depois, o Conanda, através também, que o Conanda é o Conselho Nacional, não é? Porque o próprio Estatuto também, no próprio 86, 87, está lá, dizendo, olha, é preciso a criação de conselhos de direitos. Aí ele diz, olha, os conselhos de direitos da criança e do adolescente facear dos três níveis municipais, estaduais e federal. Então, no Conanda, que o Estatuto foi em 1990, em 92, o Conanda já estava sendo criado pela sociedade civil e representado do governo federal, na época, Collor de Mello. Ele indica a nível nacional quem é que vai ter assento no Conselho, é paritário. Todos os conselhos são órgãos paritários, não é? Então, o Conselho é um dos atores fundamentais do sistema de garantia de direitos. Ele está naquele Conselho que faz na instância de controle social, que eu já falei no início. Então, as três instâncias aqui, defesa, promoção e controle. São os três eixos. Então, no controle, primeira instância é o Conselho, que ele é que vai pensar, elaborar, formular e fiscalizar as ações feitas pela sociedade civil e pelo governo. O Conselho é paritário a nível nacional, estadual e municipal. Municipal é o prefeito que indica o gabinete do prefeito, quem é representante da educação, quem é representante da saúde, quem é representante da assistência, quem é representante do turismo, quem é representante do esporte. Cada secretaria tem um assento lá no Conselho. Aí vem também quem representa a sociedade civil. Então, as instituições, as entidades da sociedade civil, se inscreve, se cadastra e indica. Eu tenho uma SOS criança lá na Naíra. Aí eu me escrevo, digo, olha, a minha instituição, a minha entidade, ela faz a questão do acolhimento, da defesa, tal, tal. Eu me escrevo no Conselho e também posso estar indicando uma pessoa que será também votada, tem dia de votação e tem tudo. Tanto para os da sociedade, do governo, ele indica. E da sociedade civil, tem uma votação também. Certo? Então, esse sistema, ele funciona de forma... A política de atendimento, ela funciona de forma integrada, articulada com os vários sujeitos. Então, se divide nos três eixos. A na defesa, não é? A defesa dos direitos. São aqueles órgãos que falam sempre. Eles podem estar fazendo a defesa, fazendo o controle, mas ele tem essa responsabilidade. Eu não posso cobrar do Conselho de Tutelar o controle. Agora, eu posso cobrar do Conselho de Tutelar a defesa intransigente, não é? Os centros de defesa de direitos humanos, as defensorias públicas, o Ministério Público. São órgãos de defesa desses direitos. Qualquer violação, se eu sou com órgão de defesa, eu terei que ser comunicado, para poder fazer a denúncia, acompanhar. Então, o Conselho de Tutelar, que também está no Estatuto da Criança e Adolescente, é um órgão não jurídico, mas é um órgão constituído pela sociedade civil. São pessoas, eu e vocês, acima de 18 anos, que temos já, não temos nenhum processo criminal, esteja lá tudo certinho, certidão negativa, enfim, eu posso me candidatar à Conselheira Tutelar. E serei votada, como qualquer uma eleição majoritária, que todo mundo sai para votar. Então, esse processo foi instituído no Estatuto e no Brasil, a partir de 1996, começaram os primeiros Conselhos Tutelares. Porque para existir os Conselhos Tutelares, é preciso o Conselho Municipal. Os Conselhos Municipais é pai e mãe dos Conselhos Tutelares. Porque ele é que regulamenta a existência e acompanha todo o processo eleitoral. Então, na defesa, tem o Conselho Tutelar, que é eleito pela sociedade. Em cada município, desde o Estatuto, no mínimo, o Conselho Tutelar. No mínimo, Cajazeira, Bonito, Santa Fé, lá em Caxiola, desse tamanhinho, no mínimo, o Conselho Tutelar. Em João Pessoa, pelo tamanho da cidade, nessa última eleição, que foi em 2015, e 15, a última, em outubro de 2015, temos agora sete Conselhos Tutelares. O primeiro, criado em 1998, o de João Pessoa. Depois, ele se divide em sete regiões, do Cristo, Praia, região norte, sul. Enfim, no outro momento, eu posso vir aqui, deixar aqui, todo o que chama, assim, a rede de proteção com todas as comunicações, telefone, endereço, para vocês, inclusive, enquanto, né, aqui na comunicação, poder ter essas referências. Eu tenho uma, todos, o que é o que se chama a rede de proteção, certo? Então, o sistema de garantia tem, na defesa, Conselhos Tutelares, e os demais órgãos que eu citei. No controle, na promoção, temos os conselhos setoriais, não é? Os conselhos, no controle, os conselhos setoriais, e os conselhos de direito. E agora, quem vai promover? Quem vai garantir? A promoção. Eu defendo, eu faço o controle das ações, e eu vou promover. Quer promover? Eu vou. Eu tenho a obrigação, a responsabilidade jurídica, constitucionais, de garantir esse direito. E não sou eu a garantir. Eu faço as mediações como profissionais, de serviço social, pedagogos, psicólogos, sociólogos, que também estão nesses espaços de serviços públicos, não é? Vou fazer mediações através das políticas públicas para assegurar. Mas quem assegura qualquer direito a mim, a vocês? O Estado. Nas suas três esferas de governo, municipal, estadual e federal. Então, aqui, eu vou no município, mede aqui, promove, são, é o Estado. Através das suas várias secretarias. Educação, educação, saúde, saúde. Não é? Os hospitais, a rede municipal, da rede estadual, tudo tem que assegurar com a prioridade absoluta o acesso, com prioridade absoluta, à educação, à saúde. Não é? Então, chegar no hospital, eu tenho que ser tratado com prioridade absoluta. É o acesso universal. Eu tenho o direito de ter o acesso universal. Porque são duas políticas de caráter universal. Mas, infelizmente, é a realidade. Quando a gente fala de direitos humanos, tem um autor que ele diz, olha, se você tem a... Também José Ptose também coloca, se você não sabe o que é dignidade humana, uma situação que tem caos, indignação, que você olha e diz, ai, que horror. Você quase que não come. Que você passou o dia sem dormir. À noite. Que ficou impactado. Você já sabe o que significa ferir a dignidade humana de uma pessoa. Se algo que te causa indignação, você já sabe. Não precisa nem de... Ai, o conceito de que é dignidade humana. Você já sabe. Então, ferir a dignidade de uma criança, de uma pessoa humana, quando você chega e recentemente vocês viram a matéria do Arlinda Marx, aquela denúncia, de você ver, precisou que uma mãe, inclusive de 25 anos, fosse ousada e gravasse os filhos, as crianças, tudo lá no chão, o Arlinda Marx. E o próprio filho dela, que passou a noite ali no plantão, que estava ali no atendimento apenas por uma gripe, por uma virose, mas que não tinha as condições de acolhimento, na rede hospitalar a nível do Estado. Foi merecedor de uma denúncia e foi merecedor de que o Ministério Público, aí entra o Ministério Público, rapidamente, da infância, do cidadão, todos, as esferas da Procuradoria, da infância, da saúde, de todo mundo entrou. E do cidadão, chamou município, Estado, promotoria, conselho de medicina, todo mundo. o hospital daqui foi chamado também de quem é a responsabilidade. O direito está ali, o Estatuto, o direito é do Estado, prioridade absoluta. E lá, o Arlinda Marx é um hospital infantil. Então, o que a gente está fazendo? O que está violando esse direito é o próprio Estado, que promove, que tem lá, no sistema de garantia de direito, a responsabilidade pela promoção. Foi a uma mãe ousada que gravou o vídeo, jogou a matéria, dois dias depois, estava no estante, fizeram uma repatuação de mandar para o Trauvinha, de mandar para o hospital, pegar leitos dos hospitais privados, fizeram uma ação, ainda que emergencial, mas foi feita. Então, a gente tem mecanismo de denúncia. Então, quando faz a denúncia, então, há uma ação, a coletiva, e o Conselho Municipal também entrou lá, e que vai fazer o acompanhamento. É o Conselho Municipal de uma pessoa dos direitos da violência, que fará também, a partir daquela denúncia, em que medida aquela ação, porque se não, o Conselho de Direito não tem nenhuma instância jurídica, que vai punir. Ela vai fazer a denúncia. O que vai punir? O bichão público. Né? Então, ela vai acompanhar, se de forma, aquele pacto, que foi repactuado, da questão da garantia da saúde, do acesso à saúde lá, do tratamento das crianças que deram entrada no Arlinda Marques, e de fato, isso está sendo cumprido. Então, ele vai acompanhar. Então, a instância de controle faz o seu papel, e a de promoção, controle, eu vou acompanhar quem tem a responsabilidade por promover e me assegurar esse direito, de fato. Então, essa, de fato, a instância de processão, de fato, o governo, o Estado, que assigura suas várias instâncias, essa é a responsabilidade.